Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês novamente aqui, vamos partir para a reflexão. Teve um comentário no nosso vídeo, no nosso canal, falando assim, Pai Paulo, fui no terreiro, fui tomar apenas um passe, tomar um passe. E o guia olhou para mim e respondeu, e disse, o que você está fazendo aqui se você não tem nada? Gente, quando eu li esse comentário, eu fiquei pensando assim, Nossa, o que eu estou fazendo aqui se o guia não tem nada, se a pessoa não tem nada? E foi um guia que falou isso? Será que foi um guia mesmo? Ou será que foi o médium que passou à frente? O guia pode ter fluído através, esse menino não precisa de nada, ele só quer um passe. E o médium, o que você está fazendo aqui? Gente, a Umbanda é louvação, a Umbanda é sim um pronto-socorro. Nós temos a prestação de serviço caritativo, temos a prestação de serviço de passe, Temos a prestação de serviço de consultas, somos sim uma religião, E a religião significa religar-se ao divino. E nesse religar-se ao divino, está incluso a louvação. Está incluso ser envolto pela energia. Eu não vou no terreiro só para tomar passe. Eu não vou no terreiro só para sacudir as minhas guias e para incorporar. Eu vou no terreiro porque eu acredito que dentro do terreiro eu sou envolto por uma energia e sou abençoado. Se eu só fosse no terreiro quando eu precisasse, eu ficaria em casa. Eu acredito que o terreiro é um templo sagrado. É um templo, há um templo, uma tenda, um local, um chão sagrado, Aonde eu sou envolto por aquela energia e sou abençoado. Nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, 2020 e 2021, E eu nem sei se esse vídeo vai ser visto lá em 2022, 2022, que eu acredito que vai estar muito melhor. Mas nesse momento pandêmico, cabe sim a conscientização religiosa Que nós temos que nos conectar ao sagrado das nossas casas. Porque houve épocas em 2020 e existe épocas agora em 2021 que os terreiros estão fechados Por uma consciência religiosa, por uma consciência geral de que o momento é melhor fazer isso. E essa consciência religiosa não impede de que eu expanda a minha energia para fora. No entanto, procurar o terreiro só quando tem alguma coisa não dá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dentro dessa minha reflexão, eu acredito que houve uma falha de comunicação mediúnica ali. Porque não é possível. Não é possível o guia falar, o que você está fazendo aqui? Se você não tem nada. Pô, a pessoa veio louvar, veio agradecer, veio se conectar com o sagrado, Veio conhecer a gira, veio conhecer a energia que está envolta ali. Então eu acredito, sim, piamente, que a Umbanda não é só um pronto-socorro. Mas e você? Como você vê isso? Você acredita que a Umbanda é só um pronto-socorro? Que você só deve ir no terreiro quando você precisa? Por um outro lado, eu também acredito. Que só vai no terreiro quem precisa quando a barriga dói, né? Aí a religião serve. Eu sei que a religião está aqui. Eu sei que a conexão com o espiritual está aqui dentro. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que existem muitos umbandistas que são mais umbandistas que vão esporadicamente do que pessoas que estão lá toda semana. Eu sei disso. Mas, gente... Reflitam comigo. Reflitam. Vamos refletir. Olha eu refletindo aqui. Você vai no terreiro pra quê? Só pra se desenvolver? Só pra incorporar? Então você está errado. Você vai no terreiro... Eu vou no terreiro até hoje pra me desenvolver. Porque o desenvolvimento ele é eterno. E eu vou no terreiro pra aprender com a manifestação dos guias. Eu vou no terreiro pra eu poder me sentir melhor. Eu vou no terreiro pra me conectar com o sagrado. Eu vou no terreiro pra ajudar a quem precisa. E eu sou filho de santo até hoje. Eu não estou falando isso na condição de pai de santo não, viu? Estou falando isso na condição de filho de santo. Porque eu sempre disse e sempre vou dizer. Para ser um bom pai é necessário ser um bom filho. Para ser uma mãe é necessário ser uma boa filha. E isso eu não estou dizendo agora. Eu sempre falei isso. Basta vocês assistirem os meus vídeos antigos. Eu sempre falei isso. Sempre. Não estou falando isso agora não. Sempre falei também que não acredito em determinados cursos. Sempre falei. Não estou falando agora não. Tá? Mas está aí, gente. Vamos refletir sobre isso. Me responda aqui nos comentários. Responda aqui. Você vai no terreiro pra quê? Responda aqui. Axé, galera. Abraço.